Música Começar no aeromodelismo é fácil. Para cumprir o primeiro passo, não precisa nem sair de onde você está. É só comprar e começar a usar os simuladores de voo disponíveis na internet. A ideia é se familiarizar com os comandos básicos. Depois, é preciso entrar em contato com um clube de aeromodelismo e marcar uma aula. As primeiras decolagens são assistidas, até o piloto pegar confiança. Música O gasto inicial com o equipamento, avião mais sistema de rádio controle, fica em torno de R$ 700. É importante buscar ajuda, porque caso você derrube o aeromodelo logo de cara, pode perder todo o investimento de uma só vez. Por aqui, os pilotos são todos mais experientes. Mesmo assim, a fragilidade dos aeromodelos exige constantes reparos. O Cleverson está no aeromodelismo há dois anos e aproveita a experiência de pista na vida profissional. A gente leva para casa também, para o trabalho, acaba resolvendo problemas e principalmente no trabalho que a gente não pode errar nunca. Então, o aeromodelismo ajuda nós nos concentrarmos para consertar o erro uma única vez. O treinamento até o primeiro voo solo pode durar de dois meses a um ano. O aluno vai começar com aeromodelos menores e mais leves, de asa alta, asa baixa, depois passa para os acrobáticos para aprender algumas manobras. Existem vários modelos de aviões. Tem alguns fabricados de fibra, outros fabricados de fibra de carbono. Esse daqui é fabricado em Foam. Foam, nós chamamos de deprom, aquela bandejinha de presunto que encontra no mercado. Então, por causa dessas características, a gente concentra peso e potência. Então, com menor potência, menor peso, um avião mais leve, obviamente, com esse material, ele não vai atingir uma velocidade bem grande. Mas, no caso desse que eu tenho na mão, ele pode atingir 60 km por hora, 80 km por hora. Tem outros aviões que podem atingir 200, 300, 400 km por hora. Para mostrar um pouco o comportamento de um desses, no ar, colocamos uma câmera em um aeromodelo de asa dupla. Os comandos para pilotar essas máquinas são os mesmos da aviação convencional. Apesar da capacidade de voo ser de até mil metros de altura, os aeromodelos são mantidos em uma faixa perto dos 200 metros. Muito além disso, e o piloto pode perder o equipamento de vista, além de oferecer risco para os aviões comerciais. Em uma modalidade específica, é possível voar fazendo o controle em solo por meio de câmeras como a nossa. Para quem prefere um voo mais estável, a opção é o drone. Ele se movimenta com os helicópteros, aterriza e pousa na vertical. E com os vários motores acionados, ele pode ser programado para voltar ao local da decolagem sozinho. Os comandos dele, eles são o mesmo de qualquer tipo de aeronave. A questão de motor, vai fazer, no drone no caso, motores, ele vai fazer com que ele suba. O motor vai fazer com que ele suba. Eu vou retornando ele para mim. Comando de profundor para trás. O que eu vou manter na estabilidade lateral dele é com os ailerons. E vou reduzindo a quantidade de motores para que eu faça o pouso daí. Depois de bastante treino e da ajuda do instrutor, o aluno pode escolher se fica nesse clube ou sai do grupo. Caso queira ficar, paga uma taxa pela entrada e uma mensalidade que fica por menos de R$ 100. Daí, quando já estiver pronto, pode vir aqui sempre que quiser colocar o aeromodelo no céu. Para mim é uma felicidade ver uma pessoa que começou e acaba virando um amigo aqui depois. Então é muito interessante. É prazeroso. É um prazer de missão cumprida. É um prazer de missão cumprida. É um prazer de missão cumprida.